O que é isso? 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 Por que não? Você tem fumaça Você tem fumaça Porque acho que este pode ser o cara Que haviam steht no ônibus com você Aquele de quem peguei os poderes de fumaça Do que o que é quem eu peguei os poderes de fumaça? DerOLL Couldri E se ele escapar da torre da Agostini Pode me ajudar a descobrir como eu invadir Por quê não vai me ajudar? Não Não, aquele é um problema Acho que eu vou sentar e assistir aos fogos Delezen Tchau, olha... Se cuida. Eu não confio no caipira careca. Claro, mas eu não sou exatamente indefeso, sacou? Além do mais, temos algo em comum. Nenhum amor pela Augustine. É. Boa sorte. Fred, eu tô vendo ele. Ele tá num telhado no centro, enfrentando helicópteros. Beleza, mas escuta, não deixe os deupês pegarem ele. E também não deixa matarem ele. E não mata ele, mas não deixa ele fugir. Poxa, cara, é muita coisa pra lembrar. Fred, eu tô no telhado. Hein? Ah, não. Perdeu ele? Não, eu não perdi ele. Só tô mantendo a distância. De propósito? Ele praticamente voa, cara. Você também. Com três poderes. Você também. Com três poderes. Você também. Com três poderes. Hank! Você tá tentando se matar? Perú! Fred, peguei ele. Se o policial vier, eu me mando. Você cuida dos helicópteros. Droga, Red! Você assustou ele! Droga, Red! Eu perdi ele. Eu não. O Distrito Lantern, em Haymarket. O telefone da polícia não para. Relatos de um bioterrorista. O telefone da polícia não para. Relatos de um bioterrorista. Presto. Hank, espera! Eu não vou machucar você. Eu só preciso do seu... Ah esquece. Já tenho isso. Tô te avisando, garoto Me deixe em paz Me obrigue Hank, preciso de ajuda Não vai conseguir Dá pra se acalmar, eu só quero falar Não tenho nada pra falar contigo Hank, qual é cara, eu não quero fazer isso Então para Tô te avisando Cara, você não aguenta um soco Hank? Como achou esse número? Tá na lista Desculpa pelo soco surpresa Mas eu sei que não tinha como conversar com você Se não se acalmasse Tá mais calmo Eu juro, cara, quando eu botar as mãos em você Eu ligo pra você depois Não, não, espera Tô calmo Tem certeza? Pra mim até agora Ela só correr atrás, gritar e espancar Tô curando Eu vou derrubar Augustine Mas eu preciso da sua ajuda pra isso Eu podia me candidatar pra algo assim Ótimo, então a gente Espera aí Os caras do DUP estão dando voltas Tem alguma coisa acontecendo Eu vou lá, vem e te aviso Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.